A Candidíase vai muito além de uma proliferação exagerada de um fungo chamado Cândida, ela também tem a ver com estresse, ansiedade, alimentação e de quebra doce. E se você tiver de TPM, um abraço, você fechou todos os indicativos que você precisava para a Cândida falar, opa, esse aqui é o ambiente adequado para mim. Então, no vídeo eu te conto a parte prática disso na minha vida e como eu também ponho a culpa na falta dos probióticos que eu deixei de tomar por seis meses, como eu acho que a Candidíase foi também uma consequência da falta de probióticos na minha vida. Então, bora para o vídeo que hoje tem vídeo! Tchau! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Blog da Nick, eu sou a Monique Evangeli e dessa vez eu trago para o canal um assunto muito interessante também diferente do Globo Repórter que eu costumo trazer. Vai ser um tete-a-tete com vocês contando a minha história sobre candidíase. Sim, eu tive candidíase. Em quem eu ponho a culpa? A culpa é minha, eu ponho onde eu quiser. Põe a culpa na falta dos probióticos que eu fiquei seis meses sem tomar. Sim, a culpa é deles. Vou contar para vocês como tudo aconteceu. Entre fevereiro e março eu tive um excesso de demanda no trabalho, muita gente me ligando, muita gente me cobrando, daí começou da ansiedade. Eu comecei a ter uns piripaques do Chaves assim, sabe? Só faltou... Alguém jogar água na minha cara, sabe? E aí ao invés de alguém jogar água na minha cara, eu decido o trabalho, só faltei sair correndo. Parei numa loja de doce e comprei três torrones. Eu só percebi que eu estava comendo torrone quando eu estava acabando o terceiro. Comi muito torrone. Aí eu tomei também o meu calmante, de regra, que eu vou contar para vocês em outro vídeo. E aí no terceiro torrone, meia hora depois o calmante fez efeito e eu consegui voltar a trabalhar. Mas meu, deu uma ansiedade muito louca porque eu não estou acostumada a trabalhar sobre pressão. Eu tenho minha demanda, eu tenho que atender minha demanda, mas é difícil ter pressão, sabe? E aí meu, aí pronto. Aí de quebra eu estava assim com TPM e comi muita bala. Meu, o que eu comi de torrone, eu comi de bala. Tinha umas balas lá na empresa, aí eu comi tudo, juro para vocês. Eu ainda enchi um saco de doce quando eu fui comprar torrone. Mas a culpa é minha, eu ponho onde ela quiser. A culpa é do doce também. E aí, num dia seguinte ou num dois dias depois, sei lá, mas me deu uma coceira. Puta coceira do caramba. Eu lembro que foi uma sexta-feira essa coceira e não me deixou em paz. Eu estava usando anti-histamínica, achando que eu estava com alergia absorvente. O quê? Mandei mensagem para a médica, a médica comprou a ideia, não me examinou, não mandou para a parte pessoal, né? Ela falou, não é alergia, então vamos tratar sim. Tomei anti-histamínico duas vezes por semana. Não, duas vezes por dia, por uma semana e, meu, na sexta-feira seguinte, a coceira seguia plena. E eu não aguentando aquela coceira. E eu sabendo que eu não podia coçar e tal, mas eu estava com vontade de coçar. Liguei, mandei mensagem de novo para a médica. Eu falei, olha, se fosse alergia eu já tinha melhorado. Eu vou na ginecologista. Ok, fui na ginecologista. Aí ela me passou trivagem. Eu vou passar o nome dos remédios porque, com certeza, quem já teve candidíase vai conhecer o nome desses remédios e também pode compartilhar aqui a sua experiência e tal, como é que foi, como é que deixou de ser. Por quê? Já adianto para vocês também que eu estou contando o meu Globo Repórter e o Globo Repórter da minha vida, o tete a tete aqui, mas eu não sou médica. Isso aqui não é uma indicação de remédios. Vocês têm que procurar o médico de vocês porque, meu, a candidíase pode ser candidíase, como pode ser vaginose, como pode ser líquen, pode ser o caramba 4 e eu não estou aqui para dar diagnóstico para vocês nem o remédio que vocês têm que tomar. Entendeu? Vocês vão no médico, vocês cuidem da saúde de vocês certinho, porque aqui eu só estou transmitindo informação, compartilhando a história da minha vida. Então vamos seguir assim, combinado? Se não é meu pai tão espirrando, é o gato me ama, né? Meu Deus do céu, tá difícil, né? A trivagel foi água com açúcar, não melhorou quase nada, tipo, melhorou 10%, aí eu fiquei desconfiada dessa médica, marquei outra médica. Aí outra médica falou, olha, trivagel a gente não usa mais porque o corpo muito sujo, o corpo já criou uma resistência muito alta, o remédio que a trivagel contém, né? Então eu vou te passar a ginotran. Aí a ginotran era um óvulozinhos que nem o albocresil. Beleza, e você também usa candicorte, uma pomada aí e também fluconazol. Toma, eu falei, tá bom. Meu, mas essa ginotran queimou, meu, era um glóbulozinho que queimava muito, queimava muito. Aí eu conversei com uma menina do meu trabalho que ela usou albocresil e ela falou, não, Monique, é assim mesmo, queima mesmo, mas é porque tá matando os bichos. Confia! Confia que tá matando todo lá, entendeu? Vai fazer uma chacina. Falei, ótimo, né? Se tá matando, então vamos aguentar o sofrimento. E aí, beleza. Depois do quarto dia, se eu não tô enganada, aí melhorou, não queimou mais e tal. Só que a costura ainda tava ali. Eu queria voltar na médica porque eu achei boa até. Só que ela não tinha data próxima pra eu retornar com ela. Eu tava coçando ainda, querendo ou não. Eu precisava de alguém rápido. Fui em outra médica. Aí outra médica pediu o exame pra clamídia. Deu positivo. Já não bastava candidias e a falta de probiótica ainda deu positivo pra clamídia. Só que você testar positivo pra clamídia, tipo assim, se você é assintomático, pode ser que você passe a vida sem saber, entendeu? Eu era assintomática. Só que como a médica viu no exame que eu era, ela falou, bom, então vamos tratar a clamídia. Aí me deu um antibiótico, me deu azitromédia. E meu, quando ela me deu azitromédia, que é azitromicina, eu falei, meu, já usei ginotranc antibiótico, já usei trivagel. Agora azitromédia, que é azitromicina. Eu falei, meu, vou comprar algum probiótico pra tomar porque tá difícil. Aí procurei, procurei, procurei na internet e achei... Eu achei um probiótico chamado Floralivi, que ele tem 6 bilhões de bactérias e 30 cápsulas. Então, assim, achei bom e agradável. Por mais que o 20 bi, se você ler a bula dele, vai estar escrito que ele é bastante específico para candidíase. Só que, mano, o 20 bi custa 150, 180 reais. Eu já tinha, eu já tinha comprado, porque essa parte do positivo, clamídia, Floralivi e tal, eu já tava em maio. Eu já tava tratando já faz uns 3 meses essa coceira, candidíase e clamídia e tal. Eu falei, meu, e eu já tinha comprado os probióticos no exterior. 700 pão eu tinha gastado, eu falei, não. Vai que chega daqui a pouco o probiótico e eu mais 150 de 20 bi, eu falei, 850 reais. Que ótimo! Eu não consigo! Eu não tenho dinheiro, eu sou CLT e eu não trabalho na Microsoft. Comprei o Floralivi, tomei. Aí melhorou um pouco, aí eu emendei, comprei o 8 PBH. Comprei o PBH de um importador aqui do Brasil. Enquanto não chegava meus outros probióticos, que sei lá, acho que foi 100 reais, 120 com ele, então... Mas assim, aí você vai me falar, caramba, Monique, você não quer pagar 150 no 20 bi, mas paga 120 no PBH. Mas vocês sabem que o 20 bi, ele é para 30 dias, 180 reais. Eu comprei o PBH, 120 cápsulas, se eu não estou enganada. Então, ele fala, um real por cápsula ainda dá para uns dois meses, né? Pensamento de pobre é fogo. Comprei com ele, aí usei, 8 bi depois do Floralivi. Mas assim, você está tomando probiótico quando a doença já está lá, não vai achar que você vai melhorar da noite para o dia, não. Porque quando o bicho se instaura, é um abraço, entendeu? É que nem você tomar vitamina C quando você já está resfriado. Ah, não adianta, entendeu? Vai melhorar para o próximo. Aí, em maio, mais ou menos, a minha amiga aqui falou também da bucresil e tal, ela falou, olha, Monique, eu usei uma pomada muito boa, se você quiser usar. Eu perguntei para a médica, falei, troque, troque N, ela usou. Eu fui na farmácia, não tinha troque N, tinha troque. Falei, me dá troque, tanto faz, está coçando mesmo. Essa canticorte aí não deu certo para mim, nem a trivagel. A médica autorizou, falei, beleza, vocês estão vendo, a médica autorizou. Vocês também têm que perguntar para o médico de vocês se autorizou ou não. Autorizou a troque, meu, a troque era boa, só que meu, no terceiro ou quarto dia, ao invés dela reduzir a coceira, ela queimava a coceira. Então, ficava uma mistura de coceira com queimado. Aí, eu parei a troque. Nessa brincadeira, logo no começo, assim na primeira médica, logo em março, a médica me deu uma dica para falar assim, passa óleo de coco. Melhor eu fremano. Óleo de coco virou elixir dos deuses, o pessoal passa no cabelo, passa na pele, faz comida. Agora vai e passa lá embaixo também. O que que é isso, mano? Não vou passar, não. Mas chegou uma hora que, sabe quando você está no desespero? Está no desespero, você começa a comprar ideia de qualquer um. Falei, mano, passa o óleo de coco aí. E não é que o óleo de coco melhorou, o óleo de coco ajudou muito, até que eu comecei a levar o óleo de coco na bolsa para eu ir trabalhar. Passava três, quatro vezes ao dia de coco lá, sabe? Tudo demais faz mal. Então, toma cuidado. Essa foi uma boa dica. Assim, outra dica muito boa que a médica me passou. Todas as calcinhas de poliéster, se eu não estou enganado, até que eu sei lá. Ela falou, troca tudo. Joga tudo fora. Você só vai poder usar daqui para frente calcinha 100% algodão. E quando eu falo 100% algodão, é da costura até o forro. Não vem só com calcinha só de 100% algodão no forro, que não vai te adiantar nada. E é verdade. Quando eu usei, enquanto eu estava esperando a calcinha de algodão chegar, eu só tinha de tectel, né? Sei lá, poliéster. Meu, eu usava ela. Chegou um dia que eu não consegui trabalhar. Porque ela, a coceira estava melhorando. Em maio, eu usava a calcinha. Piorava. Piorava de queimar, de triplicar a coceira. E aí eu falei, mano, não posso mais usar realmente essa calcinha. Aí chegou a calcinha de algodão. E ajudou muito. Então fica aí duas dicas. Óleo de coco, calcinha de algodão via de regra. Joga as outras que você tem na sua gaveta fora, porque você está na roça. Eu abracei calcinha de algodão para a vida. Agora é só de algodão, 100%. É cara, caro para caramba. Mas a sua saúde não tem preço, sabe? Chega uma hora que você olha e fala, meu, se der para pagar, vamos em frente, sabe? Então, paguei 10 reais cada calcinha. Mas, mano, tá bom, vai. 10 reais não é 100, entendeu? 100 reais foi nas 10 que eu comprei. Beleza. Só que aí ainda estava coçando. Isso em junho já. Fui no convênio de novo. Aí o médico me examinou e falou, olha Monique, às vezes você está tratando como candidias e como você não está melhorando, às vezes pode ser líquen. E líquen é muito difícil de chegar no diagnóstico. Como eu estou te examinando aqui, parece que é líquen. Então vamos tratar. Falei, nossa, mano, líquen, né? Será que... Tá bom. Me passou clobetazol. Puta, mano, clobetazol parece que, sei lá, mano, queimou. Parece que eu joguei querosene no incêndio. Piorou muito, piorou muito mesmo, assim. Aí eu fui investigar o que era líquen. Líquen é uma doença crônica, que você diagnostica, se eu não estou enganado, no exame. Eu não sei se é na vovoscopia ou na colposcopia, que o médico pede pesquisa para o médico que está fazendo o exame em você, para verificar a presença de líquen. De tão sério que é, não é, meu? Aí beleza, com o exame positivo na mão, falando, olha, está positivo para líquen. Beleza, você segue sua vida tratando líquen. Mas só no achismo do médico é complicado, porque às vezes ele vai te passar clobetazol e, mano, você já está com a flora toda zoada, queimando, ardendo, tentando melhorar. E aí, ao invés de melhorar, piora, entendeu? E aí piorou o meu caso. Falei no médico lá, no médico que me atende, falei, olha, eu não acho certo considerar uma doença crônica sem estar com o exame na mão, sem estar aqui ao positivo, realmente está aqui e não estou achando nada para você. Mas sem isso, meu, você toma muito cuidado com essas confusões médicas, porque até eu caí nessa confusão médica, eu usei a clobetazol a troco de nada. Então, presta atenção. Aí ele falou, tá bom, vou te passar para uma médica que trata especificamente de candidias e esse tipo de doença. Beleza, fui nela, aí ela me passou crevagin. Beleza, usei crevagin e ela também me passou, ela me tratava quando eu ia no consultório dela, violeta agenciana e mandou usar hidrafeme. Mas hidrafeme é um lubrificante local, assim, só para dar uma lubrificada no que está ressecado, sabe? Nada mais que isso. E também não me ajudou em nada. Água com açúcar. Mas o violeta agenciana, ele é tipo um pergabanato de potássio, que ele deixa tudo roxo e depois suja tudo, fica tudo roxo e nunca mais sai. Só que assim, melhora a coceira da candidias. Ela falou, olha, faz crevagin e aí depois que você fazer esse tratamento aí, a gente faz o teste de novo de candidias em você. Se der positivo, a gente faz violeta agenciana por um mês a dois meses aqui, você vem aqui toda semana até melhorar. Se der negativo, a gente encerra o tratamento. Então, eu falei, tá bom, aí eu fiz o exame e deu negativo para candidias. Isso já foi um alívio, mas a coceira ainda estava lá. Aí ela falou, olha, às vezes pode ser que... Às vezes... Ô mãe! Eu tô gravando! Às vezes... E aí ela falou assim, às vezes pode ser que o exame não detecte. Quando o fungo é muito pequeno, é muito impossível de visualizar. Então, às vezes é um falso negativo. Então, usa crevagin de novo. Usei crevagin. E a coceira lá. Ela olhou e falou, meu, tá negativo. Você ainda tá com a coceira. Eu falei, usa crevagin de novo. Aí usei. Meu, usei cerca de crevagin de junho até agosto. E a coceira lá. Ela falou, vou te examinar de novo. Aí me examinar e falou, Mônica, eu não tô vendo candidias e aqui mais. Tá tudo limpo. Eu falei, mas por que tá coçando? Não sou eu que tô escolhendo essa coceira. Por que coça? Ela falou, Mônica, se tá negativo. Você já usou esse crevagin muito, muito e tá te prejudicando a sua flora. Melhor separar. Eu falei, mas doutorique, o que eu faço com a coceira? Não faço mais banho de bicarbonato e potássio. Tá bom, né? Ou seja, ela me deu alta sem eu estar 100%. Fiquei com esse... É, acho que foi isso, é. Aí fiquei com essa coceira, mano, de agosto até novembro. E essa coceira? E essa coceira? Chegou uma hora que eu achei que a coceira fazia parte da minha vida. Que nem alergia, que nem intestino irritável, sabe? E tal. E eu falei, meu, não é possível. Eu marquei uma ginecologista e marquei também uma dermatologista. Porque eu tava suspeitando que eu tava com alergia a absorvente. Eu falei, mas tá coçando? Sei lá. Aí ela me passou o quê? Ela me passou fentisol, a dermatologista, eu até penso aqui. Fentisol. E me passou em temer. Meu, e se temer eu queria beber ele. Até hoje eu vou guardar ele pra vida. Porque ele ajudou muito a acalmar. Muito mesmo, sabe? Eu usei acho que uma semana e uma semana eu fiquei tranquila de incômodo. Mas aí, como dermatologista não é ginecologista e sabe, vamos ver direito essa coceira, sabe? Aí marquei a ginecologista e ela falou, olha Monique, vou te passar um... Esse fentisol é muito forte, cacorte é forte, troque é forte, é melhor você não usar mais nada disso. Eu vou te passar uma pomada que tem betametasona e um zol aí, que eu não sei mais o nome. E tal, né? Só que aí entre setembro e outubro os meus probióticos chegaram e eu tomei. E assim, como melhorei da candidíase, deu negativo, eu tava quase vindo aqui no canal. Ainda bem que eu não vim por duas vezes falar pra vocês que esse probiótico que eu comprei aqui, o Vaginal Care, 50 bilhões de bactérias, 38 probióticos, 38 tipos de probióticos, né? Ajudando na flora vaginal e no trato urinário. Eu falei, meu, foi o que me ajudou na candidíase. Ainda bem que eu não vim duas vezes porque eu teria que fazer um vídeo pedindo pra vocês me desculparem que não é verdade. Não é verdade, eu tomei isso aqui. E é o que eu falei pra vocês, pode ser porque eu já tava doente e não tem probiótico que resolva, sabe? Ou pode ser que não melhorou, sabe? Fim de papo. Então assim, eu usei esse 50 bi aqui por 30 dias certinho e continuei com a coceira. Beleza, fui lá. Ela não viu uns sinais de candidíase em mim, mas ela viu sinais de vaginose. E isso é interessante porque às vezes, eu li até no site do UOL, falando que às vezes você pode achar que tá com candidíase, mas pode ser vaginose e tal. E vaginose é uma coisa que só o médico pode ver e tal, os sintomas e tal. Porque parece que a candidíase tem um tipo de corrimento e a vaginose tem outro. Aí ela olhou e falou, olha, eu vou te passar sequimidazol, quero comprimido pra tomar por 3 dias, tomei e icacorte se tiver coçando. Aí ela também constatou que tava ali uma alergia, algum incômodo ali, passou o icacorte. Meu, icacorte foi uma mão na roda, eu coloco ele na mochila porque, diferente dos outros que eu não aguentei usar 3, 4 dias, o icacorte eu usei por 15 dias e deu certo a coceira. Só que aí ela me falou, Monique, além disso eu suspeito que você seja alérgica a absorvente, vamos ter que trocar isso daí. Aí eu falei, você é alérgica a absorvente não significa que não vai deixar de descer, o que que eu faço? Aí ela falou, sabe calcinha absorvente? Elas são muito boas, são antialérgicas, hipoalergênicas, vão te ajudar bastante nisso, vai atrás disso. Eu falei, ótimo, lá vai eu. R$100,00 uma casinha, R$150,00, eu olhei e falei, meu Deus, como mulher gasta. Mas tá aqui o tema do meu próximo vídeo, por questões de saúde, comprei a pentes e vou falar pra vocês 2, 3 meses já usando a pentes, o que que eu tô achando. E quais as minhas dicas e opiniões sobre ela e tudo, vou fazer um vídeo só específico pra ela porque merece. Então, essa é a minha história até o momento, então assim, dicas que eu posso falar pra vocês de candidíase. Óleo de coca ajuda bastante, calcinha de algodão 100% da costura até o forro, evitar açúcar, evitar leite. Eu já não tomo leite mesmo, então tanto faz, mas pra quem toma, evite leite, evite açúcar. E açúcar até da frutose da fruta é perigoso, carboidrato também, sabe? E ainda mais no período da TPM. Ela ainda me falou, a médica, que no período da TPM pode ser que mude, a sua flora fica instável, muda ali o pH vaginal e tal. E pode ser que apareça uma coceira. Ela falou, se aparecer, você usa a pomada que eu te passei de novo. Isso aqui não é uma recomendação de remédio, já tô adiantando pra vocês. Cada um tem que ter o seu diagnóstico, o seu médico especial, entendeu? Não vai indo na farmácia comprar o que eu tô falando aqui porque essa não é a ideia, entendeu? A ideia aqui é só transmitir informação. Aí vocês pegam essas informações, vai no médico e pergunta aí, posso ser esse, pode não ser, o que você acha? Vamos tratar isso aqui do jeito certo, sabe? E eu vou contar pra vocês, pra mim, a primeira coisa, a candidíase, eu acho que ela tem a ver com a minha falta de probióticos, que eu parei de seis meses, eu ponho a culpa nele, eu ponho a culpa onde eu quiser e eu ponho a culpa no probiótico mesmo. E segundo, ela parece um freio se você tá tomando, comendo muito doce e carboidrato, porque foi muita coincidência, porque também existe a baixa do imunológico. Se você tá com o seu imunológico baixo, a candidíase fala, opa, aí você tá com o imunológico baixo, tá com TPM, tá com ansiedade, tá comendo doce. Se o seu imunológico baixo, é um abraço, a candidíase fala, é o lugar ideal pra mim. Então eu fiz o tratamento com ela em novembro, melhorei, em dezembro eu não tive coceira, graças a Deus, mas em dezembro, na época da TPM, essa coceira voltou, eu usei a pomada que ela me passou de novo. E agora eu percebi que eu sou alérgica absorvente, mais um pra minha lista. E é isso pessoal, por enquanto é isso que eu tenho pra falar pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês se identificaram, curtam, comentem aqui, se inscrevam, compartilhem com quem vocês acham que pode precisar, que tá passando por isso, às vezes é muito bom a gente trocar figurinha, sabe? a gente poder se ajudar, porque a ideia do canal no fundo é essa, entendeu? É se ajudar. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Beijo pra vocês!